Vamos lá, rotina comum. É, é super complicado, tem que se cuidar com isso daí, não pode brincar não. Aqui ele está. Desculpa, estou tarde. Seja um sinto. É dia de coleção, garotos. Então, Tommy, você vai conduzir? O garoto e o Sam podem lidar com o resto. Isso vai ser uma rotina. Só um parque de parques hoje. Bill at the motel was a little short last month. So, make sure he pays us the interest deals. No problem, boss. Não coloque a mão em ninguém, se não há outra escolha. Nos clientes precisam entender que nós oferecemos valor. Eles precisam olhar para você e ver Santa Michael. Eles precisam acreditar que ele proteja. Então, vamos morrer para os braços. Nós somos melhor do que isso. Mas as billas ainda fazem, e todos pagam. Não, não brinca não, gente. Uma live mais calma, né? Uma live calma. Estarei sempre aqui para vocês. Ou no YouTube também. No YouTube também vocês podem me procurar. Vamos pegar a nossa primeira arma aqui. Olha só. Olha só. Não tem que escutar. Estão escutando. Estão escutando. Estão escutando. E não se escutando. Obrigado, Vincenzo. Eu aprecio. Ei. Para o Franko e o Boss, Vincenzo. Para você. Estão escutando. Estão escutando. Ok. Beleza. Onde que eu tenho que ir agora? Não. O que tem aqui? O que tem aqui? O que tem aqui? O que tem aqui? Consequente depressão econômica. Desemprego atingiu 8% este mês. Mas, dadas as tendências de fechamento de negócio, bancos e fazendas hipotecadas, alguns economistas alertam que esse número pode dobrar. Talvez até triplicar nos próximos anos. Imagens especiais mostram cenas de todos os estados. Beleza. Até o jogo. Ah, eu leio, né? Eu gosto de ler. Ih, roubamos o carro do cara. Vamos ficar com o carro dele. Aprendemos a arrombar carro aqui, hein? Sim. Estamos sim, Davi. Tô gravando. Mas, vamos arrombar o carro. Ah, mas no Mafia 2 é mais legal, cara. Você tem que fazer um puzzlezinho pequeno aqui. Mas peraí que tem uma revista ali. Eu preciso pegar ela. Ah, é verdade. Liberou o Rocket League. Rocket League grátis agora. A gente pode jogar. Ele é multiplataforma, né? Cross play. Ah, uma dica legal aí para vocês que estão baixando o Rocket League. Ou você que já tem o Rocket League e estiver assistindo aí. É... Coloca para baixar. Coloca para baixar não, né? É... Coloca para baixar também. Mas... Mesmo se você já tiver, vai lá na loja da Epic Games e adquire o jogo. Não, uma bicicleta de carro. Adquire o jogo porque você ganha 40% de desconto. Um cupom de 40% de desconto nas compras acima de 50 reais. Vale bastante a pena adquirir. Mesmo... Ai, bateu. Seja seguro, Tom. O Poli é verdadeiro delicado. Dá para fazer bicicleta com carro sim, cara. É... espera a promoção tem vez que sai jogo por 55 reais aí você vai pagar 5 reais por exemplo Assassin's Creed eu peguei um pacote que custava 70 reais eu paguei 20 que diminuiu por causa do lucro e é um pacote ultimate do Odyssey vamos ler a nota aqui, vamos ler carta do banco caro senhor Bertoletti essa carta é um aviso de que o senhor não cumpriu com suas obrigações para com o empréstimo acordado esse valor é devido desde 15 de julho de 1930 mas o senhor tem ignorado os pedidos de pagamento da dívida a menos que o valor total seja recebido dentro de duas semanas não terei escolha se não instruir este banco a iniciar o processo de execução de sua casa e empresa favor agir de acordo Christopher Marcino gerente do Grand Imperial Bank não é tão pequeno agora ela está se tornando uma dor na cabeça como a sua irmã vamos ver aqui Al realmente bem agora você tem algum problema aqui o que tem aqui tem um negócio aqui não, não nada assim eu vi sim, vi sim viu aqui é do banco menos Sam eu estava preocupado eu não teria o suficiente Al eu sei que você nunca vai nos guardar mas é bom que você eu quero dizer como podemos proteger você e o pequeno julio sem pagamento você vai tomar todo dia tommy? nós temos lugares que precisamos estar mais uma cartinha aqui onde está o dinheiro? é Ron fecha eu te suquei atenção nossa ela levantou a mão pensei que eu ia levar um aqui eu tenho que pegar então alguma coisa aqui não, é ali ok esse lance dos políticos já rolou uma vez eles tentarem abaixar espero que consiga alguma coisa exato até hoje não aconteceu nada é que não é tão simples mas espero que ele consiga beleza já pegamos o aluguel daqui vamos pra frente depois que eu bati depois disso não tem problemas se você olhar você ainda pode ver o sangue pobre velho que não conseguiu esprudar nós mantemos alguns desses caras nos livros para lembrar das gangas de Chinatown em nossa cidade não eles mas não sabemos o apóstolo de Eugene então ele precisa de lembrar também é só aqui vamos lá Revolta Revolta Manifestação online Bagunça esse trânsito, hein Pô Não dá nem pra dirigir direito aqui, pô Fazer uma baliza aqui, aí Eu vou cobrir esse trânsito, Sam Você certeza? Claro, eu certeza Ele está fazendo a sua própria Quando Pauly construiu um pouco de fogo Ele tem que deixar de sair de sua própria Tem que deixar ele continuar com isso É o seu caminho Você pode ouvir ele na sua voz Tem que deixar ele lutar de uma luta De vez em quando Deixa ele feliz O louco Não mandei nada, não Está tudo gravado o que eu disse aqui Aqui ele vem Ele é um trabalhador rápida Drive before the cop show, Tom Next stop's Bill at the motel Eugene's nephew's guy's money is ours next week With some extra besides He doing okay? He's okay How's the shopconer? Yeah, that's seeing some more blood How much blood? And nothing he can't scrub out Once he's back on his feet Want to come out with us again, Tom? Get to hear even more About Chinese nephew guys Scrubing their own blood out of shop counters Yeah, seems like it's not too hard Not hard Kind of not hard I don't know Comes natural to you guys Don't see why can't come natural to me So anyone can... Isso, isso mesmo Me and Pauly We've been working these streets for years You come in If you think you'll know it all I'm not saying that, Sam You've been a day on the job, pal You haven't seen what we do You haven't seen how we do it Sam? Cara, esse jogo tá muito bonito, cara Fizeram um belo de um trabalho nele, hein? I put graces like him in the ground I think you gotta say you're sorry, Tom Sorry, huh? Well, I'd say sorry If I couldn't see the bullshit smile you're trying to hide You got him now, Sam You got him I could smell the crap in your pants from here Nah, you didn't get me When little Tony first came out with us I had him on his knees before he knew I was yanking his chain Yeah, you did better than him anyways Jesus I hated out of the city You hated most places Yeah, but out here it's worse How come there's a place so far out of town on our books? Out of town's the safest place for deals The safest place for card games The safest place for most of the things we built We're expecting a big bag of money today The guy owes If it ain't big Also be pissed Yeah, this place is real Que lugar longe, hein? Cavalinho de pau, ó Ó, o cara atrapalhou, mano O cara me atrapalhou, já é Nossa Ô, louco Anyone else starting to miss the side of streets and sidewalks? You not one for the great outdoors, Polly? He's not one for anything Indoors, outdoors, in the city, out of the city I hate it out here Like when we sit in the field doing some booze handover or something It's always knee-deep in shit Most times it's dark and cold as hell That's why it's good we got you now, Tom You can do all the jobs that Polly hates I'm happy to oblige Okay, there it is Cheguemos, cheguemos Cheguemos Wait for us here, Tom We'll be back in a bit Okay Vai dar ruim isso aqui No smoke Vivendo perigosamente Tom Tom, eu... Eu fiz o quê? Jesus Christ, Polly Diga o Salieri de aqui Esse lugar é nosso Capisce? E não voltem Mas você vai ficar em forma pior que os seus amigos Eita, porra, vamos ter que arrumar Pela porta aqui? Era de se imaginar, né? Que não ia abrir Oh, caramba, errei Um jacaré aqui Um jacaré aqui Olha só, as pegadas de sangue Pra rolar Não sai Vai, mano Fui preso ali Sam Eles realmente Eles vão trabalhar Para trabalhar Com você, amigo Oh, caramba, gente Vamos lá Você vai estar bem Você vai ficar porra Você é a dupla Agora Nossa! 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 Ele tem o dinheiro, Tom! Ah, peço o diabo! Onde está o Sam? Ele está bem, dentro. Vá, peça o dinheiro! Vá, peço! Vá, peço! Vá, peço! Estou morrendo aqui. Ah, meu Deus! Que cagada! O carro, do nada, perdeu o controle. Como assim? Agora ferrou. Vá, peço! Vá, peço! Vá, peço! Vá, peço! Vai, peço! Caramba, eu acortarei o carro! Nossa Devia ter continuado lá Que eu acho que daria mais bom Do que vir por aqui Isso aqui deu ruim Agora que eu deixei os caras tudo lá atrás Não é? Vamos lá. Cara, que missão difícil. Ai, vou trobar. Meu Deus. Não dá pra dirigir e tentar mirar no cara. A verdade... Eu vou falar qual que é, quer ver? Vamos ajustar isso agora. Controles. Mapear teclado. Onde está o F aqui? Que está me atrapalhando pra caramba. Virar veículo? Não é bem isso não, hein? E o Durek não aceita o teclado... O mouse, velho. Tem que ficar assim mesmo. Tem que ficar assim mesmo. Basculha o carro, aí. Tomou um tiro. Conseguiu sair de perto do carro, é... Também reparei, pensei que foi super real. Tem algo errado que não está certo. Comprei carteira de motorista. Não sabia que o cara do Rio de Janeiro... Beleza. Rotina comum. É, sempre acontece isso. Vamos lá... Obrigado.